Música Música Quando ele dança rock é uma sensação Faz rápido dançar o meu coração Seu beijo deve ter a delícia do amor E ele não me beija, que horror Um sapatinho eu vou Com laço de rosa enfeitar Me perco dele eu vou Andar devagarinho e o broto conquistar Um dia resolvi e ao broto fui falar O que ele me disse, deu vontade de chorar Assim os cor de rosa ficam bem só na cabeça Se quiser me conquistar, você cresce e apareça Um sapatinho eu vou Com aço de rosa enfeitar Me perco dele eu vou Andar devagarinho e o broto conquistar Andar devagarinho e o broto conquistar E aí E aí E aí E aí